Só um pitaco, Tironi, antes de devolver para você, o River Plate, ele segue sendo o melhor time da América do Sul, mesmo não tendo vencido a Libertadores do ano passado, mesmo não tendo perdido o campeonato para o Boca, de uma forma completamente surpreendente, o Roberto Argentino, é o mesmo time praticamente com as suas adaptações, renovações, é o time sul-americano da década, ele é um time impressionante, ele é um time que joga um futebol super vistoso, moderno, ágil, ele pode ser eliminado pelo Palmeiras, mas ele é o melhor time da América do Sul, não é um recorte de um ano, dois, é um recorte de cinco, seis anos, é uma coisa, ele joga o melhor futebol da América do Sul há algum tempo, e mesmo na final contra o Flamengo, ele jogou um futebol suficientemente bom até os 30 minutos do segundo tempo, foi um adversário que ele jogou mais contra o Flamengo do que o Liverpool jogou contra o Flamengo, certo? O resultado da partida foi diferente, o Flamengo perdeu do Liverpool na prorrogação, o Flamengo ganhou numa virada época do River, mas o River jogou mais contra o Flamengo do que outros todos os adversários do Flamengo do Jesus, então o River é o maior favorito da Libertadores, antes mesmo dela começar, e continua sendo, e acho que a gente vê aquele lado da chave, River e Palmeiras, o mais forte, não era no início, porque parecia que estava todo mundo ali, o Inter estava com o Cudê, era o Flamengo daquele lado também, parecia forte e tal, agora a semifinal, Santos e Racing, ou Santos e Boca, me parece, mas vamos lá, não dá para duvidar do Cuca, só isso, tá? O River e o Palmeiras estão do outro lado, mas eu não duvido mais nada do Santos, não duvido mesmo, não duvido. Uau